Fala Hackintoshers, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Bom pessoal, vim aqui fazer mais um vídeo falando sobre o macOS Sequoia, né? Dessa vez vou falar pra vocês que saiu a versão beta 3 do macOS Sequoia, né? Faz algumas horinhas que saiu, atualizei aqui meu Hackintosh, tudo está funcionando perfeitamente, mais ou menos, né? Teve um software que eu uso aqui que quebrou, né? Eu já mostro aí pra vocês, né? Bom, como vocês conseguem aqui, estão na versão beta 3 que o build é aqui, ó, 24A5289G, faz assim algumas horinhas que saiu essa versão, né? MacOS 15 e essa versão aqui, né? A gente procura aqui em update, né? Como vocês conseguem ver, eu tô logado aqui na minha conta da Apple, né? Eu venho aqui em update, eu quero atualização de softwares, né? Ele aqui tá no programa do Sequoia da Loper beta, né? Aqui ele vai buscar as atualizações. Bom, pessoal, bom, pessoal, eu sempre faço essa instalação aqui dos betas, né? Eu baixo, faço o download da versão, né? Daqui a pouco eu mostro pra vocês onde fazer o download da versão, agora eu tenho lá no meu site, eu tô colocando os betas lá, né? Eu faço a versão, o download da versão direto da Apple, instalo aqui, né? Que é aquele, o install assistant, né? E roda a instalação, ele roda por cima, né? E ele instala aí perfeitamente, né? Como vocês conseguem ver, estão na versão 1.0 aí do Open Core, ainda não saiu a versão, né? 1.0.1, né? Ainda a gente tá nessa versão 1.0, né? Bom, pessoal, essa é a máquina que eu fiz no último vídeo do Wi-Fi aí pra vocês, né? Meu Hackintosh de teste do macOS Sonoma, né? Aparentemente tá tudo funcionando perfeitamente, mas teve um software que quebrou e eu até tive que trocar a placa de vídeo, né? Eu tava fazendo os testes com a minha RX 470, né? Mas ela tem proteção, né? Eu não consigo capturar a tela via a placa de vídeo de captura, né? Então ela sempre dava lá a questão da quebra, né? E eu usava pra capturar a tela aquele adaptadorzinho que eu sempre mostro aí pra vocês, né? Que é esse aqui, ó. Que é da Wave Link, né? E até uma coisa que eu tinha visto um pouco antes num post, né? O cara falou que esse adaptadorzinho aqui parou de funcionar nessa versão e realmente parou. Eu até tive que trocar a placa de vídeo, como vocês... Eu coloquei rápido aqui, né? Até pra continuar fazendo o vídeo, eu coloquei RX 6600M, né? E por algum motivo essa placa não tem problema. Ela passa o dado e a placa de captura tá capturando direto, né? Sem ter que usar esse adaptadorzinho aqui. Até eu vou deixar essa placa pra ficar menos coisas aqui em cima da minha mesa, né? Eu tentei usar o Splitter, né? Na 470, também não deu certo, né? Aquele Splitter 4K, né? É uma maneira da gente quebrar a criptografia, mas também não deu certo, né? Eu tava usando o adaptadorzinho aqui HDMI e estava funcionando, né? Esse software aqui dela, que é o Stunt... Esqueci o nome dele, né? Vamos ver que ele não tá mostrando o nomezinho aqui. A gente já consegue ver que é o macOS Stunt View. Ele não tá mais dando a imagem na minha outra máquina, então não tava conseguindo mais capturar. Então esse foi um dos bugs aqui, né? Que tem dessa versão. E eu já vou mostrar pra vocês que um pouco antes, né? De eu começar a fazer, eu já sabia que dá esse bug, né? Porque uma pessoa reportou esse bug num dos posts aí que a gente vai ler, né? Bom, pessoal, é isso aí, né? Eu fiz aqui a instalação. No finalzinho eu mostro pra vocês onde eu peguei lá essa versão aí pra gente fazer o teste, beleza? Então tá aqui, tirando isso, tá tudo funcionando corretamente, né? Lembrando, né? Depois que instala, quem quer aplicar o patch do Wi-Fi tem que rodar o OpenCore Patcher novamente. Então eu rodei o OpenCore Patcher, ele instalou o patch do Wi-Fi, né? O Wi-Fi tá funcionando aqui como estava funcionando desde aquele vídeo, né? Tá funcionando tudo certinho aqui, o Wi-Fi não parou de funcionar. A Bluetooth e outras coisas, não tive nenhum problema, né? Pelos meus testes que eu fiz aqui, basicamente eu tive problema nesse software que é o Stunt View. Então se você usa, isso é importante pra você, né? Só por enquanto aí tá com problema, mas logo logo deve sair uma correção, tanto do software ou na próxima versão do macOS sair uma correção que vai corrigir isso, porque parece que em outros softwares também isso tá dando problema que é o problema lá de, como falam, da questão da gente habilitar pra poder capturar a tela em outros dispositivos, né? Então pessoal, então basicamente é isso, tá funcionando aí, né? Tá tudo certinho, instalei tranquilo, não deu nenhum problema na instalação, instalou direto aí, né? Mas teve esse pequeno detalhe. Pessoal, não consegui achar muitas informações do que teve de mudanças, mas se a gente olha... Pessoal, quando a gente olha aqui no Release Notes da Apple, a gente não consegue ter muita informação, né? Mas teve, eu consigo ver aqui, né? Depois eu vou deixar pra vocês o link dele na descrição, teve bastante correções aí de bugs, né? Ele fala que teve uma questão de nova funcionalidade, que não precisa de espaço suficiente pra fazer download de uma app, algo desse nível aí, e várias issues resolvidas aqui que a gente consegue ver, né? É, issues resolvidas. Então assim, vocês entram aí e conseguem dar uma olhadinha, né? Diferente do Beta 2, né? Que veio a questão aqui do iPhone Mirror, né? Essa daqui não veio nada assim grande, né? E todo mundo tá falando, olha isso, que legal nessa versão. Acho que acredito que foi mais correções de bug mesmo, né? Aqui tem um post aqui do 9toMac, né? 5Mac, não sei como fala o nome desse site aqui, né? Fala que liberou, né? Eles não dão muitos detalhes, né? Mas aquilo que eu falei pra vocês que eu tive problema, quando eu tava lendo esse post aqui, a pessoa fala que não teve nenhuma feature assim, né? Mas esse update quebrou o screen record, né? As permissões, então assim, aplicativos que precisam da permissão pra gravar a tela, né? Tá quebrado, né? Ó, para muitas aplicações, né? Incluindo essa aplicação que ele tá falando aqui, né? E o Instant View, que é aquela aplicação que eu falei pra vocês, né? Que usa pra gravar, usa pra dar imagem, né? Pra um dispositivo externo, como você quer adicionar mais um monitor, por exemplo, no Mac M1, que só suporta mais um, se você precisar de dois, você precisa de um adaptadorzinho como esse e quebrou essa versão aqui, né? Então, basicamente isso, né? O cara falou também que teve o Alt Tab, alguma coisa deu problema aqui pra ele, né? Ele fez alguns detalhes aqui, né? Então, assim, basicamente a gente viu que quebrou essas permissões aí de poder liberar pra gravar a tela, né? Então, basicamente isso aí, né? A gente tem uns posts aqui, basicamente eles estão falando... Bom, esse post aqui, ele fala que teve 10 novas features disponíveis no Beta 3. Então, assim, acho que ele mistura um pouco de coisas do próprio Sequoia com... Tentando colocar novas funcionalidades aí no Beta 3, né? Ele fala que teve uma questão de... Foram adicionados novos emojis, mudou algumas coisas na foto, né? Fizeram uma alteração lá no Notes, né? Então, coisinhas pequenas, né? Que não são grandes notáveis como aconteceu no Beta 2, né? Do iPhone Mirror, né? Bom, pessoal, deixa eu mostrar pra vocês que eu atualizando ele lá no meu site, né? Então, assim, eu vou até deixar na descrição. Quem quiser fazer download dessa versão aqui, recomendo fazer download, instale por cima, né? Assim, acho que é mais tranquilo aí. Acho que a maioria das pessoas vão precisar fazer aí dessa maneira, né? Então, vou deixar pra vocês o linkzinho de download aí do Beta 3. Deixa eu só mostrar pra vocês entrando lá no meu site. Tem uma pagininha que é dos instaladores do macOS. Eu tô sempre atualizando eles, né? Pô, pessoal, vou deixar o link aí pra vocês do meu site, né? Que é o vanillaackintosh.com.br, né? É uma página só de instalações aí de macOS. Atualizei aqui, coloquei o Sequoia, a versão do Beta, né? Tem Beta 1, Beta 2, Beta 3. Pra fazer download direto da Apple, é só clicar aqui no Install Assistant, que ele vai começar a fazer o download, né? E depois que ele fez o download aí, é só rodar e fazer a instalação do Beta 3 pra quem não consegue direto via software update. Beleza, pessoal? Era isso aí. Então, tivemos um probleminha aí, quebrou algumas coisas que podem ser importantes aí pra algumas pessoas, né? É por isso que eu falo, né? Versões Betas é mais pra teste, não é uma versão pra você usar no seu dia a dia. Fala aí, pessoal. Você já colocou o Beta 3? Teve algum problema? Você teve esse mesmo problema que eu? É isso aí, pessoal. Valeu. Até o próximo vídeo. Tchau.